A CEL não para Aproveitou a quarentena Para fazer várias paradas Enquanto não dá para fazer show Anunciou ainda há pouco Que está lançando Disco novo agora Esse ano, ainda no segundo semestre Foi o primeiro disco de intérprete Ela que sempre gravou música dos outros Mas prima por compor suas próprias canções Também entrou Virou youtuber, começou a dissecar Seus discos Uma série de vídeos Fazendo entrevistas Está bem massa o canal dela Vale a pena dar um pulo lá para acompanhar E ela acabou de lançar um disco acústico Também é fruto do seu canal Ela se juntou com o Lucas Que toca com ela, só que o Lucas agora assumiu o violão Cara O bicho está esmerilhando Só voz e violão CEL e Lucas cantando Só músicas da CEL Algumas músicas de outras pessoas É uma música brasileira Mas as músicas de todos os discos dela Tocadas em formato acústico Lindo, 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 lindo Uma das minhas cantoras favoritas A música brasileira Adoro ela Feliz de ser contemporâneo Também te conheceram Também é um amor de pessoa Não bastasse isso As qualidades artísticas Ela ainda é uma pessoa incrível Estou, inclusive, há um tempo aí Querendo bater um papo com ela No Tudo e Tanto No programa de entrevistas Sobre música brasileira Uma hora vai rolar Estou bem tranquilo e tal Exatamente que ela não para de fazer coisas Uma hora ela encontra uma brecha na agenda E a gente bate esse papo Para ver como é que é esse próximo disco Que ela já antecipou O primeiro teaser que ela falou Embora ela prefira falar Como é que é o termo que ela falou Ela falou assim Ah, o teaser do próximo disco Ah, spoiler, né? Eu não falo spoiler Não fala... Não lembro qual que é a gíria que ela usa Não vou lembrar Fura olho Mas não é fura olho Fura olho é outro spoiler Descassos da CEL Lançado há pouco Vou aproveitar aí Para já emendar Outras duas dicas de música Relacionadas a esse fim de semana Dia 12 de junho Sábado foi Dia dos Namorados E aí Curumim e Annelise Assumpção Já fizeram isso em 2020 Repetiram a dose Fazendo mais uma versão De sua Live Love Uma live apaixonada Não precisa nem falar, né? Curumim e Annelise, pelo amor de Deus Mas não bastasse o encontro do casal Quem queria outro também Que eu já estava namorando Há um tempão os dois Para conseguir fazer uma temporada Com eles no centro da terra Um tempão assim Não, eu quero vocês dois juntos A quarentena acelerou esse processo Será que eu consigo? Eu ainda estou meio que De aceitar direito A ideia de que em duas semanas Eu posso estar vacinado Sério, sério Está muito Enfim, tem várias implicações nisso Mas, de vez em quando Estou falando de outra coisa Ele é muito Uma semana e meia Para eu assinar Enfim, voltando Curumim e Annelise E sua prole Filharada ali Fazendo back vocal Foi um momento especial Eles cantando A primeira música Que o Bruno Mars lançou No projeto Silk Ah, esqueci agora Silk Love O projeto que ele está fazendo Com Anderson Paak Os dois estão para lançar Um disco em parceria Essa música é maravilhosa Leave the Door Open Que eles fazem com o back vocal Dos filhos É incrível Incrível De chorar Momento Puro coração E a outra Pelo amor de Deus Também um evento online Que se repete No segundo ano pandêmico Esse ano de 2021 Tem uma série de aspectos Que parece que a gente está Só revendo 2020 Mas, pelo menos, tem esse lado bom Gilberto Gil Puxou ali a resposta De novo Para Bancar as festas juninas O São João da gente E dia 13 de De junho É o dia de Santo Antônio Uma história Que eu falar Que Santo Antônio Teve que mudar de nome Porque ele era São Fernando Quem sabe da história Conta aí Que eu falar Nesse papo É E aí o Gil Puxa Uma live Incrível Não tenho o que falar Gilberto Gil Esse sim Puro coração Um homem A frente Do seu tempo Um símbolo De tudo que é bom No Brasil Realmente Estou botando o link De tudo aí embaixo Tanto da playlist Com esse disco da Cell Quanto do Do link Para o YouTube Da Annelise Com o Curumim E também Para esse Arraiá do Gil Que teve a participação Da Big Brother Juliette Tirou Dessa mina Não bastasse isso Esperta o Gil Que puxou toda a audiência Dela Que já é uma das maiores Influencers do mundo Milhões de seguidores Mas você tem milhões De seguidores no Instagram Tá louco Paranoia Mas enfim Trouxe lá a galera Para assistir Pegue aí um tempinho Dá o play Nesses discos Nesses shows E boa viagem Porque ó Só alto astral Para combinar Com esses dias bonitos Que tem feito Sol abriu Assim Um sol fenomenal Estava pensando Segunda-feira Com esse sol Era para fazer Um churrasco Comer um churrasco Botar uma carne na brasa Aí botar um queijinho Um pãozinho de ar Uma linguiça Imagina Churrasquinho ia cair bem Feliz quem pode Eu sou Alexandre Matias Esse é mais um que Matias Todo dia estou aqui No meu canal Dando dicas De como suportar Essa época tétrica Que a gente está vivendo Desde março do ano passado E também Comentando esse mesmo período Três dicas aí Que deixo aí Puxada pelo disco novo da CEL Balança a carreira Mais duas lives De peso e respeito E puro sentimento Joga essa luz Na sua vida Que tenho certeza Tudo vai ficar melhor Se você está chegando aqui Para a primeira vez Assina o canal E aperta o sininho Eu já passei Dos 3 mil seguidores Lá vem os 4 mil Rumo ao 4K Mas é isso Devagar e sempre E aperta o sininho também Sempre tem dois vídeos Aqui no meu canal Por dia Tanto o Matias Que é diário Quanto o outro Que eu acabo anunciando O anterior Que eu estreiei No dia anterior E o programa Que eu vou falar Nessa segunda-feira Que eu vou estrear Nessa segunda-feira Às nove da noite Fica aí também Esse questionamento Nove da noite É o melhor horário Eu estou achando Que nove é um bom horário Tem ido tudo Que legal Infelizmente Não consigo interagir sempre Mas estou sempre ali Olhando Para ver como é que está A estreia Nesses programas Também estou no apoia.se Apoia.se Barra trabalho sujo O link está na descrição Do vídeo também Você clica aí No apoia.se E recebe Sabe Pagando essa graninha Mensal Para mim Recebe sempre Uma newsletter Com os links À semana seguinte E também A partir de agora Tem desconto Para o curso Que eu acabei de lançar Quem não sabe No programa de ontem Eu fechei esse curso aí Estou abrindo Duas semanas De bate-papo Eu mais seis convidados No Universidade de Trabalho Sujo Esqueci o nome Já estava pensando Na batida Ai, ai Que loucura Que loucura Universidade de Trabalho Sujo É o nome Que eu inventei Para dar Funcionar como guarda-chuva Para todos os cursos Que eu vou lançar A partir desse mês de julho O curso chama-se 2021 Parte 1 Discutindo ao vivo O segundo ano A primeira metade Do segundo ano Do resto das nossas vidas É uma Uma série de encontros Sob esse primeiro semestre De 2021 A gente vai Eu, mas convidados Os convidados E os temas Não foram anunciados ainda Mas você colabora Com o meu Apois Em vez de pagar 300 reais Que é o preço fechado Do curso Vai pagar Apenas 50 reais Até sexta-feira Na sexta-feira Colaboradores Apois Pagam 150 reais Que é justamente Quando eu vou No sábado Eu vou anunciar Quais são Os Convidados E os temas Que vão ser discutidos Nessa primeira edição Desse curso Outros cursos Vão vir aí Já tem gente se inscrevendo Agradeço a quem já se inscreveu E também a todo mundo Que colabora com Apois Tem gente sem grana Não dá pra colaborar Então assina o canal Dá like no vídeo Comenta Enfim Isso tudo ajuda O vídeo a espalhar ainda mais E a levar a palavra Para além Das nossas bolhas Ontem foi dia Do primeiro experimento Dessa Dessa Quinta temporada De Climatias Quando eu finalmente Cruzei O Matias Como alguém comentou Misturei o DM Com o Cine Saio Coloquei Dodô E André Graciotti Para conversar Sobre cinema E política Enfim O tema Originalmente Era cinema e política A gente acabou ampliando Para arte e política Por que você precisa Se posicionar É o primeiro Dos encontros Entre os Diferentes programas Que eu faço Por aqui Vamos misturar também Os temas De alguns programas Mas enfim Vamos aos poucos O programa estreou Ontem Às nove da noite Você assinou o canal E apertou o sininho Recebeu a notificação Quando entrou no ar Se não Faz isso agora Porque aí Hoje às nove Tem mais uma edição Do meu programa Sobre jornalismo Fechamento Só jornalismo Eu chamei Eu chamei o querido Tiago Ney Ele que agora Está tocando Uma das melhores Newsletters do Brasil À margem Para falar justamente Sobre o universo Do newsletter E como é que ele trabalha Esse seu novo veículo Um papo aí Que como eu falei Entra ao ar Às nove da noite Da Dickens Inclusive Para quem está Querendo começar Com o newsletter Embora ele Seja categórico De achar Que está rolando Uma bolha Enfim A gente fala bastante Sobre isso E a entrevista Vai ao ar Esse programa É chamado Fechamento Vai ao ar Às nove da noite Quem assinou O canal E apertou o sininho Recebe a notificação Assim que O programa Começar A ser transmitido Uma coisa Que eu ia falar E eu de novo Estou pensando Na vacina Não consigo parar De pensar na vacina E eu vou vacinar Em pouquíssimo tempo Mas acho Assim que encerro Mais um Que Matias E até amanhã